Bom dia, irmãos e queridos, nesta quinta-feira, dia 28 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos hoje a meditar no Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 27 a 33. Para os judeus era um crime, mas para os apóstolos era uma glória. Pense um pouco como seria bom se alguém condenasse a nós por esse motivo. Encheste a cidade de São Paulo, Veneza, Milão, com vossa doutrina. Precisa obedecer a Deus antes que aos homens. Esse é o imperativo de Deus. Evangelizar, ensinar, formar. Transformar a sociedade em família de Deus. Dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, eles levaram os apóstolos e os apresentaram a um sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo, Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte deste homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam, É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matasteis, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvadora, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor Graças a Deus Enchestes a cidade com vossa doutrina. Qual elogio mais bonito do que é esse? Preciso obedecer a Deus mais do que aos homens. Preciso obedecer a Deus mais do que ao fechamento dos homens. Preciso ter a coragem de entrar no casulo onde cada um se esconde e quebrar, com muito amor, esta casca que nos separa uns dos outros. Preciso ter a coragem, com muita discreção, de abrir os nossos olhos para as pessoas. Enchestes a cidade com vossa doutrina. Como seria bom se hoje pudessem dizer isso de nós? Enchestes São Paulo com vossa doutrina. Enchestes Belém do Pará com vossa doutrina. Enchestes Porto Príncipe com vossa doutrina. Enchestes Milão, Veneza, Pádua, Bérgamo com vossa doutrina. Se com todas as nossas forças nos dedicássemos a evangelizar, a mostrar o caminho de Jesus, anunciar o querigma e acompanhar bem quem precisa de catequese, mostrar o testemunho do amor fraterno, como seria diferente o mundo? Se o mundo vai mal, o motivo não será porque nós não demos bastante testemunho? Não evangelizamos o bastante? Como é difícil aplicar a nós esta frase que foi falada para os apóstolos. Imagine um pouco se Jesus falasse para nós hoje Vão todos, enchem a cidade com minha doutrina. Vão ao templo e falem da vida nova do ressuscitado. Falem da vida nova que eu trouxe com a minha ressurreição. Na verdade, se quisermos ser honestos, poderemos ver claramente que perdemos muito tempo em coisas que não precisam. Pense um pouco em quanto tempo você fica na frente do computador ou nas redes sociais. E quanto tempo você dedica a fazer um convite para o Yeshua, o Ruah, o Cana, o Fanuel, para tirar uma pessoa da rua, para cultivar bem a sua casa de acolhida. Claro que se você fica adorando o seu celular mais do que Jesus Cristo na Eucaristia, o tempo vai faltar. A vida é uma questão de escolhas. Normalmente, quem tem muita coisa para fazer, sempre consegue assumir mais, mais outras, porque sabe se organizar bem. E quem está muito atarefado em nada fazer, como fala São Paulo, não encontra tempo para fazer nada. Tudo é uma questão de amor a Deus e aos irmãos. Tudo é uma questão de unção. Pois bem, é muito importante na vida fazer escolhas claras. Se eu desejo caminhar, então não posso ficar parado. Será que os primeiros cristãos, de que ontem falamos, não tinham nada para fazer? Como é que em poucas dezenas de anos encheram o Império Romano da doutrina de Cristo? De um bocado de homens analfabetos, logo se tornaram milhares, centenas de milhares, e pouco antes do cristianismo ser reconhecido como religião do mundo, a multiplicação foi assustadora. Dizem os históricos que em 50 anos, os cristãos passaram de um milhão a seis milhões. Todos se convertiam, nobres e pobres, mesmo com o perigo de serem devorados pelos leões do circo. São Pedro e São Paulo olhavam lá do céu, mas a avalanche da evangelização não parava. Irmãos, será que este povo não tinha nada para fazer e podia falar de Jesus à vontade? Ou será que conseguia unir o trabalho à evangelização? Será que estava tão apaixonado por Jesus que saía continuamente da sua boca e do seu coração o anúncio do Evangelho? Diante deste exemplo e desta palavra, podemos nos interrogar. Vamos parar o momento e refletir. Que espaço ocupa a fé na minha vida? Que espaço eu dou a formação? Eu reclamo ou sou pontual? Amo-me informar nas coisas de Deus? Quantas pessoas convidei neste último mês? Quantas pessoas trouxe para a nossa casa de acolhida? keyword ou para a minha vida? Ou seja, ou para a sua mãe, diretriz Ou para a sua mãe? Legenda Adriana Zanotto Podemos agora ler novamente a palavra que Deus nos doa, tentando entender como era a vida destes primeiros cristãos. Naqueles dias, eles levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo, Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte deste homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam, É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus a quem vós matasteis, pregando-o numa cruz. Deus por seu poder o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos pecados. Vamos parar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos interpelam, mais nos estimulam à conversão. Amém. 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 a todos do sul e do norte do oeste e do leste de todo lugar estradas da vida eu percorro levando socorro a quem precisa assunto de paz é meu forte eu cruzo montanhas e vou aprender o mundo não me satisfaz o que eu quero é a paz o que eu quero é viver no peito eu levo uma cruz no meu coração que disse Jesus no peito eu levo uma cruz no meu coração que disse Jesus eu sei que não tenho a idade da maturidade de quem já viveu mas sei que eu já tenho a idade de ver a verdade o que eu quero é ser eu um mundo ferido e cansado de um triste passado de guerras sem fim tem medo da bomba que fez e da fé que desfez mas aponta pra mim no peito eu levo uma cruz no meu coração que disse Jesus no peito eu levo uma cruz no meu coração que disse Jesus eu levo uma cruz eu venho trazer meu recado não tenho passado mas sei entender um jovem foi crucificado por ter ensinado a gente a viver eu grito no mundo descrente eu quero ser gente eu creio na cruz eu creio na força eu creio na força do jovem que segue o caminho do Cristo Jesus no peito eu levo uma cruz no meu coração o que disse Jesus no peito eu levo uma cruz no meu coração o que disse Jesus no peito eu levo uma cruz no peito eu levo uma cruz no peito eu levo uma cruz No meu coração o que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração o que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração o que disse Jesus O que disse Jesus